Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Eu sou a Thaynara aqui do canal Rota Nosso Largo e eu vim mostrar pra vocês que esse galinharinho que a gente fez, ele tá na lateral ali, ele tá vindo um pouquinho de chuva, tá molhando. Então eu vou pegar essa lona aqui e essa telinha aqui e vou tentar enjambrar alguma coisa pra parar de molhar ali pra dentro. Porque como dá pra ver aqui, tá a lateral aberta, porque acabou não dando pra fechar, né? A gente colocou a serragezinha nova pra elas aqui, ó, tá bem fofinho. Tem também que dá um jeito, depois vai vir o inverno, de fechar aqui a lateral. A gente acha que vai botar lona também, né? E aumentar pra lá. Aqui já tá lona, martelo. Daqui a pouco é... Vamos lá, massa! Isso aí. Tchau, tchau! Tchau, tchau!